Claro, eu acho que esse momento que a gente vive hoje mais do que nunca é um divisor de águas na história da universidade porque de fato é um momento de muitos ataques e é muito legal a gente perceber como o TJ, o FRJ, como a Alana disse, tem se estruturado como uma fonte segura, uma fonte que passa a credibilidade e que consegue destrinchar com um conteúdo de qualidade, com um conteúdo que é simples, uma linguagem que ela é acessível, tudo que se passa na universidade. Em que sentido o TRJ auxilia na formação dos alunos? Porque existe essa questão de entrar em contato com universos diferentes, com universos muito, com profissionais consolidados na área, conversar diretamente com essas pessoas, entrevistá-las, mas além de tudo, ouvir o que elas têm a dizer. Então no TJ a gente tem uma certa liberdade para inovar e eu acho que essa atuação dupla acaba ajudando também a formar, eu acho que, jornalistas mais conscientes que tentam fugir um pouco desse automatismo, sabe? Eu acho que também acaba ajudando nesse sentido.